Tudo pronto? Em paciência do repilho na atenção Largada para o sétimo par do programa Prova Especial Randam A largada foi boa pelos pausquéticos par que vai tentando a primeira colocação Avançando por fora o Palé de Festival Os competidores agora vão contornando a curva do campo do Flamengo E vão dar início a reta oposta Tomou a ponta, Palé de Festival Especiality passou para o segundo Quético Parque é o terceiro Grito de Guerra o quarto Ritmilla no quinto Tom Lua sexto Sussuma sétimo Os sete competidores vão passando da primeira para a segunda metade da reta oposta Palé de Festival Ponteiga pelos paus Quético Parque passou para o segundo Especiality próximo Corre em terceiro Dois corpos Grito de Guerra é quarto Tom Lua quinto Ritmilla e Sussuma emparelhados Brigam pela sexta posição Eles assim vão terminando a reta oposta E dando início a grande curva Palé de Festival tem meio corpo para a Quético Parque Por dentro em segundo Este forte vai tentando a primeira Há um corpo e meio Especiality é o terceiro Tom Lua passou para quarto Ritmilla para quinto O favorito sobrou para sexto Empurradão O Grito de Guerra Sussuma em último Vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva Por dentro O Quético Parque tem pequena vantagem Palé de Festival no segundo Aproximam-se da reta Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Da prova especial Randa Lavor ainda fazendo posição no dorso do Quético Parque Ele tem meio corpo, quase um corpo inteiro O Tordilho Tom Lua ganha Serrero e vai tentando e tomando a segunda colocação Olha lá, lá atrás Sussuma e grito de guerra Penúltimo e último Não vem não Trezentos do espelho Na ponta o Quético Parque Tirou dois de três Agora sim Lavor baixou o corpo Passou o chiquote Pra canhota E ele saiu tirando Tom Lua em segundo Quético Parque tem uma avenida e meia na frente Um dia inteiro E vai levar a prova especial Randa Tom Lua em segundo Ritmilla passou para terceiro Cruza uma faixa final Primeiro Quético Parque Segundo Tom Lua Depois Ritmilla, Palais de Festival, Space Odd Penúltimo Grito de Guerra, Último Sussuma Anunciamos Quético Parque O verdadeiro vareio Com Carlos Lavor Vamos aguardar o placar